Em São Miguel, milhares de fiéis católicos deslocaram-se à Igreja de Nossa Senhora do Socorro para renovarem a promessa e demonstrar a sua fé, esperança e devoção à Santa Padroeira da cidade da Calheta. A Igreja de Nossa Senhora Após a sua morte, foi levada ao céu, de corpo e alma. Essa festa que nos celebra hoje, de Assunção, está ensinando, mas nosso caminho, que Deus quer fazer com cada um de nós, é um caminho para o que é a ressurreição, a Assunção. Mas Deus quer elevar, Deus quer purificar só terreno, só pegado, a terra. Ele está falando, tudo cristão. Para ele viver direito, para ele viver seguro, com paz, com sossego, com juízo, que tudo está com a ordem, tudo cristão. Coragem para não, puro do companheiro, né? Para ele, tudo força, com coragem para não unir, para não ser unido, companheiro também. Ele é de terço, não, amor, também é uma forma de, ali, eu, 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 eu... Só as porto, porto o movimento de ireza e terço, para confiar na Nossa Senhora, através de ireza e terço, para não ser um oração no canário. Sempre tenho a promessa, mesmo isso, perpétua. Estou muito contente, tenho a perna, não preciso sombra mesmo, nem ficar sentado, disse assim, me dar desejo a todos os imigrantes, todos os familiares, todos os amigos, boas festas, continuação de boas festas, feliz Nossa Senhora de Socorro, que te abençoe cada vez mais com a minha família. Milhares de peregrinos participaram este ano, no momento de penitência, com cânticos e orações, em homenagem à Rainha Nossa Senhora de Socorro, padroeira da cidade de Calheta, no percurso Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo, até ao seu santuário, seguida da celebração da missa, com a presença de vários padres, diáconos, seminaristas, fiéis da comunidade e vindos de outras paróquias, autarca local e de, entre várias personalidades importantes. da política cabo-verdeana.